Oi crianças, a história de hoje é Quero uma casa com janela. Essa história foi escrita pela Elza Cesar Salute e ilustrada pelo Neide Citrangolo. Era uma vez Dona Galinha Ovolina. Ela queria uma casa para morar, uma casa onde pudesse botar seus ovos e criar os seus pintinhos. Lembrou-se de ter visto na rua um anúncio que dizia Você quer construir sua casa? Procure o construtor Sr. Galo Cucuduco. Ele mora aí na rua do Bom Bico, esquina com a avenida do Farelo Fino. Imediatamente, Dona Galinha Ovolina foi falar com o construtor e ficou tudo acertado. O Sr. Galo Cucuduco fez uma casa bem feita, muito bonita, com telhado colorido. Mas logo que Dona Galinha Ovolina entrou na casa, achou que faltava alguma coisa. Ela olhou por dentro, olhou por fora, até que descobriu o que faltava e reclamou Não tem janela! Minha casa está sem janela! Como vou ver o sol? Entrar se a casa não tem janela? Casa sem janela não tem graça, quero uma casa com janela. Ou melhor, quero uma janela na minha casa. O Sr. Galo Cucuduco perguntou A senhora quer uma janela aberta ou uma janela fechada? Quero uma janela aberta, bem aberta. Enquanto eu estiver chocando meus ovos, vou me distraindo, olhando pela janela. Quero ver os pássaros, as flores, as árvores. Gosto muito de olhar as nuvens brancas como flocos de algodão. Passeando de mansinho no céu. Sr. Galo Cucuduco não esperou nenhum instante. Fez uma janela como Dona Galinha Ovolina queria. Bem aberta e ela ficou feliz. Dona Galinha Ovolina percebeu que ia chover. Pois se a correr de um lado para o outro, desesperada, gritava Ai, o que eu vou fazer com a minha janela aberta? Vai chover dentro de casa. Preciso neste instante de uma janela fechada no lugar da janela aberta. Acuda-me, Sr. Galo Cucuduco. Quero uma janela fechada. Mais que depressa, o Sr. Galo Cucuduco correu a acudir a Dona Galinha Ovolina. Fez uma janela fechada no lugar da janela aberta. Caiu uma chuvarada e não entrou nem pingo de água na casa de Dona Galinha Ovolina, porque a janela não estava aberta. Na manhã seguinte, o sol voltou sorrindo, mas não pôde entrar na casa de Dona Galinha Ovolina. Sua janela era agora uma janela fechada. Dona Galinha Ovolina não gostou nada, nada. E lá foi ela reclamar ao Sr. Galo Cucuduco. Casa com janela fechada não tem graça. Não poderia me fazer uma janela que abre e fecha? Janela que abre e fecha? O Sr. Galo Cucuduco se espantou. Ele nunca havia pensado nisso. Pensou, pensou e achou que Dona Galinha Ovolina tinha razão. Foi só inventar uma janela que abre e fecha e acabaram seus problemas. Agora Dona Galinha Ovolina vive feliz. Em dia bonito de sol, ela deixa a janela bem aberta. Em dia de chuva, ela corre e fecha a janela. Todas as manhãs, abrir a janela é uma festa para Dona Galinha Ovolina. Ela pensa feliz. Como é bom ter uma janela que abre e fecha e poder ver as flores, os pássaros, as nuvens brancas como flocos de algodão, passeando de mansinho no céu, como aquelas que estou vendo lá longe. Fim. Gostaram da história? Vem. Vem. Legenda Adriana Zanotto